a galera pode fazer um corte aí para o YouTube né galera do canal tranquilos finalmente galera conseguimos chegar aí ao nosso mirror beleza ó mirror of calandra caraca nunca vi esse aí tá na minha conta velho que top puta que mariu muito bom velho nó bom demais fizemos ele todo com ritual galera quase todo é todo basicamente o resto foi muito pouco de vai né foi tudo dele mas o ex-farmer aqui beleza ritual só ritual caça ritual igual 2 e finalmente finalmente temos o nosso mirror aí tudo feito em live beleza para quem tiver no YouTube aí tudo em live e finalmente finalmente aí conseguimos farmar o nosso mirror não sei quantos dias que deu acho que só fazendo a conta aí mesmo mas finalmente tá aí agora eu posso com o sentimento de missão cumprida partir para minha próxima build né que já tá até que montadinha já que eu vou tá trazendo ela mais à noite aí que é a do o meu templário gélido né o nosso hierofante de Aicenova tá vou trazer ele aí na só só você found pra ensinar a galera bom então se você quiser aí ver novato no jogo acompanha as lives acompanha o canal se inscreve aí deixa o like para o YouTube te avisar quando tiver vídeo e é isso aí galera conseguimos finalmente farmar o nosso mirror com a ajuda da cidade claro veio muita divine né da nossa estratégia dos barcos valeu galera obrigado mesmo chat aí velho brigadão mesmo veio muita coisa da nossa estratégia dos barcos explicar para vocês aqui como é que eu tava fazendo então basicamente eu mandava dois barquinhos bem nichosa dois barquinhos com pouca coisa tá e deixava o outro para ser mandado com ou dois kk e de recurso esse aqui tem um total de dois kk ou cinco kk ou dez kk dependendo do tempo que eu ficar sem mandar ele entendeu se acumulasse muito o recurso e mandava e às vezes para lugar que dropa runa às vezes para lugar que dropa tatu aí varia né variou bastante o lugar que dropa tatu me dei me veio uma de de suppress e uma de bloco e na de runa veio quatro runas de power então aí fica a critério né qual que você vai decidir usar a minha estratégia adotada aqui foi essa e os mapas aqui eu só usei um map device só no finalzinho aqui que eu usei todos mas o mais eu usava só um para mim ter para mim que eu achava meio chato com coisa e tal e mas também veio divine dele veio vodborne né ele quer que veio vados box então tem mais coisa que ajudou a gente certo nos mapas o nosso farm era basicamente e o basicamente o o ritual tá e ainda deu uma sorte que quando eu fui fazer o sirexarge quando eu completei o desafio dele fui fazer ele eu dropei uma uma forbidden flame de 27 divines que eu vendi mas fora isso o resto foi tudo no nosso farm aí e finalmente conseguimos galera e novamente brigadão em chat brigado quem acompanhou velho top demais como sempre brigadão mesmo continue na live e para quem é do canal aí acompanha os vídeos até a próxima próximo vídeo já vai ser com a próxima build beleza e até mais